NÃO FAIS ISSO BELA 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 NÃO FAIS ISSO BELA BELA Agora subiu, bem céu Bem, 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 bem Agora subiu, bem céu Bem, 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 bem Subiu, bem céu Bem, 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 bem Agora subiu, bem céu Bem, 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 bem Agora subiu, bem céu NÃO FAIS ISSO BELA 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 NÃO FAIS ISSO BELA 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 Hala, hala, hala Hala, hala Venom, Venom, Venom Venom, Venom, Venom Agora supiu, eis 96 Venom, Venom, Agora supiu, eis 97 Agora subiu, venceu Agora subiu, venceu Não faz isso Não faz isso Não faz isso Não vai se subir Bela Agora subiu, dei seu, pelo 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 Agora subiu, dei seu, pelo 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 Bélo, 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 agora subiu, bélo, bélo, agora subiu, bélo, bélo, agora subiu, bélo, bélo, não vai se souber de lá Orge Music, yes, Franco, Bic Chaka Lava Go, eh Mon amie Jezi R, tu ne danses pas Comment je devrais danser, j'attends un ati de ma mère Mon amie Jezi R, tu ne vois pas les filles On t'invite à un joker et toi, tu viens y pour taper les styles Je wanda sur toi, mon amie, il y a quoi Si tu n'avais pas envie d'un joker